E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? A gente é Piler na área, e aí está o Scott Luan, daqui é o Minecraft, Village em Pillage, tentando sobreviver, eu tô com o Ryze, vai lá Ryze! Yo pessoas, eu sou o Ryze, estamos aqui de novo, sobrevivendo. Sobrevivendo, ó, o nosso amigo viajou, sei lá, foi curtir o... Você viu? O ano novo, e ia falar nisso, né? Feliz ano novo, galera! Já começamos 2019, vocês, né? Nós ainda não, na real que a gente tá gravando isso aqui antes, mas feliz ano novo pra vocês! E bora colocar pro 2019 ser o melhor ano de todos? Vamos! Oh yes, com certeza! Vamos fazer o melhor, dar o sangue aí, que esse ano aí tem que prometer, não vou nem falar que esse ano promete, que ele vai ter que fazer por merecer. Fazer jus! Né? Caraca, maluco, tô ansioso! E vamos lá, né? Uma coisinha que eu tô falando desde o ano passado, o pessoal já deve tá me xingando, e eu vou começar nesse episódio. Eu lembro que o Dukin colocou madeira aqui guardada pra... Nossa, deixa eu ver, eu não sei onde é que ele deixou a madeira. Eu acho que ele pegou madeira da árvore escura, mas eu vou usar ela só pra fazer a marcação. Ah, sim, é porque a maioria das aqui em volta é tudo escura. Sim, por causa do bioma, né? Ele foi no mais fácil aqui. Ele foi no mais fácil e pegou a madeira aqui. Chega aí, Rice! Tenho novidades aqui já pra começar o ano bem. Aí sim, gostei. Ai, ai, eu acho quei, hein? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, eu vou morrer. Ai, ai, ai. Dá a mãozinha, dá a mãozinha. Ai! Olha, nasceu! Caiu junto comigo, né? Aham. Você precisa de alimento? Eu preciso, eu tô com três de fome. Toma aí, toma aí. Já te dou mais? Obrigado. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa aqui vai ser a sua marcação, porque a gente vai fazer com madeira, outra madeira ali mesmo, então, só pular aqui. Ah, errei. Ah, quase nasceu outra aqui. Que isso? Mas o que que acontece? Aqui vai ter uma casa que ela vai ficar no alto. Não vou falar que vai ser um castelo. No início a gente tava pensando em fazer um castelo, mas... É, vai ser meio que uma casa na árvore que não tem árvore. É, deu spoiler, né? Não era pra dar spoiler ainda. Ah, foi mal. Mas devou. Vai ser uma casa mais alta. E quando eu começar a fazer, vocês vão entender o que que vai virar isso daqui. Mas acho que vocês vão curtir. E lá dentro vai ficar o cantinho dos inscritos e muitas outras coisas relacionadas a essa série. Vai ficar tudo armazenado lá dentro. Porque daí não corre o risco de Creeper explodir e tudo mais. Vai ficar no alto. Mas é isso aí. Demos o início aqui. Só preciso da sua ajuda, Rice, pra fazer uma coisa. Caraca, velho. Me segue. São duas coisas que a gente precisa fazer. Acho que nessa árvore aqui dá. Isso aqui vai ser novidade pra mim, hein? E acho que pra você também. Olha só que louco isso. Eita! Foi alguma coisa pra você? Não. Era pra ter saído... Eu tirei a casca da árvore. Era pra ter vindo pra mim, mas eu não sei. Nossa, que doido. Vê aí se ela... Não caiu. Pra mim não veio. Eu acho que eu fiz besteira. Deixa essa daí, tá? Essa daí já era. Essa aí já foi. Fiz errado. Fiz errado. Informaram como é que era. Normal. A gente tá aprendendo ainda. Fica tranquilo. É padrão. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se consigo tirar a casca. Tá. Consegui. Tá, beleza. Preciso de mais dois troncos. Um... Nossa, certinho. Tô aqui. Pra te mostrar. Tem um bloco novo. Que é esse bloco aqui, ó. Que não é tão novo. Ele é do update aquático. Olha aí. Tá, ele é uma madeira sem a parada lá. É, ele é totalmente madeira. A gente precisa dela pra fazer uma coisa bem bizarra aqui. Eu não vi que tinha isso daqui também. Eu não sabia nem que tinha funcionalidade. Caraca, curioso agora. Olha, cara. Quanta carne tem aqui que eu coloquei da outra vez. Até tinha esquecido. Olha, posso pegar metade? Pode? Não, tira tudo e coloca no barrel. Quer ver, ó. Tá, eu peguei uma fornalha. Deixa eu ver. Eu não sei nem se é assim que funciona o craft do negócio. Vamos ver. Ah, deu certo, cara. Olha essa belezinha aí. Ah. Defumador. Sabe pra que que serve? Não. Ah, você já reparou que no outro você só consegue colocar minério? Sim. Esse daí só entra comida. Uh, aí sim. E ele faz a comida mais rápido. Aham. Nossa, aí sim. Vamos testar esse aqui agora. Olha lá. Caraca, é muito mais rápido. Caramba, aí já era. Deixa eu testar esse peixe aqui também. Já joga aí já. Mas aí, ó. Já tem a fornalha Blast Fornace. Esse aqui é o Smoker. E tem a Fornace comum. Legal, eu não sei. Eu nem sabia disso. Tem um monte de tipo de fornalha agora. O cara fechou na minha porta. Na minha casa. Na minha porta. Fechou a cara na minha porta, eu não creio. Fechou a porta. É isso aí. Ô, eu tô achando que a cana-de-açúcar é da... Tá crescendo mais rápido, hein? Tá crescendo mais rápido da areia. Eu falei? Aí, eu sou um reino. Não, eu acho. Eu não sei se interfere. Mas eu preciso que você me guie numa coisa. Lembra quando eu pedi pra você pegar pedra que você tava pegando de um lugar? Lembro. A gente precisa de pedra pra fazer aquela parte do cantinho dos escritos. E como você mostrou onde aqui era... Aham, um pouco. Tem uma surpresa aqui que você não pode contar pra ninguém. Aqui, sai aqui. Fecha o olho, galera. E já deixa o like antes de fechar o olho, pelo amor de Deus. Fecha o olho. Fecha o olho que ninguém pode ver. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Acho que era aqui. É aqui, ó. Nossa, tem um buraquinho aqui. Tem uma placa? Tem placa. Tá em inglês? Cantinho da felicidade. Entre e fique feliz. Caraca, louco. Aqui, eu fiz um negócio. Ah, foi secreto, cara. Secreto. Nossa. Nossa, tem toda uma casa aqui. Fica à vontade aí, na minha casa. Agora eu entendi pra onde você ia quando você ia da madrugada. Exatamente. Olha, tem até a caminha tripla aqui, ó. Nossa, ride a gente do. O que é isso? Que bonitinho. Você viu, rapaz? Olha aqui, ó. Olha o paredão aqui. Aqui os caras tem paradão de som. A gente tem paredão de fornalha. Olha só os carvão que tinha sumido. Tá tudo aqui. Os carvão que tinha sumido. Caraca. Olha o cara, tem até tesoura e não falou nada. Tem. Eu fiz pra fazer as camas. As três camas. Ah, esperto. Caraca, quando você fez isso aqui que eu não vi? Ah, foi um tempo aí. Você vai perceber no último episódio que eu fiquei meio quietinho. É, eu vi mesmo. Sumiu. É aqui que eu tava mexendo. E onde que a gente pode cavar? Agora, que já que é a sua casa, mostra aí. Eu sei que pra cá... Ó, tá. Tem uns esqueletos. Eita, cuidado. Eita, eita. Cuidado. Isso aqui faz parte da casa. Eu tô sem escudo, eu tô sem escudo. Eu também, eu também. Eu perdi no Nether. Ó, tô soltando foguete ainda. Adeus, ano, velho. Pera aí. Morre, morre. Ah, tem uma aranha também. Ferrou. É hoje que eu morro. Relaxa. Acho que ela nem tava matendo. Vou, vou fazer um escudo pra mim. Então, pra cá eu sei que... Tem madeira aqui sobrando? Foi. Pera aí, rapidão. Só pra fazer escudo. Eu tava cheio de madeira aqui agora há pouco. Aqui, ó. Nossa, na minha cara, gente. Eu vi os comentários ali falando. Valeu, galera. Agora deu. Aqui é ao vivo. Tá pensando o quê? Pra cá eu não fiz nada. Só fechei essa parte. Eu fui pegando pedra e fechei. Mas onde que eu posso cavar? Se quiser. Pode ir cavando pra baixo aqui, ó. Ah, vamos cavando pra baixo. Vai que já cai numa ravina com diamante aí já. Ia ser bom, hein? Ia ser bom. Muito bom. Olha que a nossa sorte não é tão boa. Não, é 2019. Mudou, mudou, mudou. Mudou, mudou. A nossa sorte é a gente que faz. Esse é o lema de 2019. Sim, sim, sim. É a gente que faz. Nossa, eu tô sem som, pera. Tá, eu vou cavando na outra aqui. Vamos ver se tá certo. Tô cavando a meia hora aqui sem som. Temos som. Ah, tem uma caverna aqui, ó. Saímos de uma caverna. Caverna grande? Não sei. Eu não consegui em lava ainda. Tô esperando sumir. Sai. Sai. Tá saindo, tá saindo. Tampa tudo aí, tampa tudo. Ah, sem saída. Ó, vou continuar daqui. Você quer que eu vire pro seu lado? Ou não precisa? Não precisa. Eu vou tentar aqui. Não sei se vai dar sorte. Outro escutando som de mais lava aqui. Tem outra caverna, será? Deve ter alguma caverna perto. Nossa, mara que seja uma ravina, pelo amor de Deus. Isso é muito bom. Opa, achei. Eu vou voltar. Rise do céu, você não vai acreditar aqui que eu achei. O quê? É uma coisa muito boa pra nós. Onde você tá? Muito melhor que ravina. Cadê você? Eita! Olha isso, não me empurra, pelo amor de Deus. É, então... Bom, começamos bem em 2019, hein? Que isso? Nossa, falou que dava sorte. É até estranho falar isso em 2018. Caraca. Não é verdade. Pode ler, velho. É muito estranho. Tem uma mina abandonada, tadinha. Nossa, se a gente... Ih, a teia de aranha que precisava pra fazer o negócio lá, ó. Aí sim. Nossa, tem... Ó, tem outro... Caraca, é muito grande aqui, a gente. Nossa, a gente tirou a nossa arte grande no primeiro dia do ano. Tirou a nossa arte grande. Eu tô com... Tu me pegue pouco de pedra, não é nem o início que a gente precisa. Não tem um carrinho abandonado por aí, não? Com diamante dentro pra nós? Eu tava... Eu tava procurando isso, mas não tenho. Ó, tem trilha aqui, pode ter carrinho. Tem um creeper. Achei, achei carrinho, mas tem um creeper. Cuidado. Deixa que eu mato ele. É, mata. Eita. Ah, ele quebrou o carrinho. Não, tá inteiro, tá inteiro. Olha. Aí, ó, tem uma name tag. Já dá pra nomear o nosso pokotó. Dá pra nomear o cavalo. Sim, sim. Peguei, peguei a tocha, pego o iron. Você consegue pegar o pão e o iron e os trilhos? Já peguei, já peguei, já peguei. Bora pra superfície? Pega o carrinho também, não dá? Ih, peguei, já peguei. Aí, ó, já era. Não, pode ter pego de boa. Nossa, tem carvão e iron até eu não querer mais. Aqui vai ser a nossa fonte. Não, aqui vai ser a... Outro carrinho. Espera aí, fica esperto, né? Tô com medo de... Mais uma name tag e você vai ter que pegar o restante. Ah, dá pra não aviar o nosso cavalo, então. Os dois. É, dá pra não aviar. Olha, vamos embora pra casa, eu acho que... Bora, você pegou as três, já que você precisa? Sim, peguei bastante. Eu tô com 27 aqui. Eu tô com 12. Eita, cadê você? Nossa, tem muito iron. A gente vai ter que só arrumar uma maneira de não ficar perdido aqui dentro. É. Deixa eu só ver se tem um carrinho aqui, tem um carrinho aqui. Vamos ver. Uh, Golden Apple. Aí sim. Ó, vou pegar os pães aqui. Pegar os pães aqui. Beleza. Pode falar. Nada, nada, vamos embora. Bora pra casa. Nossa senhora caiu. Bora pra casa. Eu passei direto e você ficou. Eu nem vi o buraco. Opa, querido? Onde é que era? O quê? Hum, tem um Enderman que eu vou tentar matar? É. Ah, acho melhor não, né? Você que era? Bora, bora. Comprezo, comprezo. Ai, eu morri, eu morri. Não deu, não deu, não deu, né? Nossa, tá muito alto isso aqui. Ah, esse barulho que horrível. Não para. Que horrível isso. Ó, mas seguinte. 18, né? 20, eu acho que deu bom pra caramba esse primeiro episódio do ano. Raja, manda um tchauzão aí pra todo mundo. Falou, pessoas. Veio ano novo aí. Espero que vocês tenham gostado e começando 2019 com sorte dessa vez aí. Vamos pra cima. Bora. Vou deixar o Twitter do Royce na descrição. Segue ele lá, como outras informações também. Vai estar tudo na descrição aí. Link fixado no primeiro comentário. É o Discord do canal. Se você não tá no Discord, entra aí. Bora trocar uma ideia. E feliz ano novo pra vocês. 2019 seja muito bom pra vocês, pra família de vocês. E todo mundo. Desejo o melhor pra vocês. Quantos pra vocês que eu falei, hein? Mas bora que bora. Tá a playlist aparecendo aí. Se você perdeu algum episódio, já confere aí. Não deixe de ver todos os vídeos que estão rodando no canal. E nos falamos nos próximos vídeos. Preparado? Preparado. Primeiro partido do ano, hein? Olha isso. Caraca, hoje eu não tenho. Partiu.